Fala pessoal, beleza? Recado rapidinho, o melhor preço de games, consoles e jogos em Goiânia, galera, é só procurar Apolo Games, tá? Foram eles que patrocinaram pra mim o jogo do PS4 e o God of War Novo, tô trazendo pra vocês, tô muito obrigado pelo feedback de todos. God of War Novo, galera, muito obrigado pessoal da Apolo Games, valeu mesmo, galera. Vou deixar o Instagram e o Facebook da galera, quem quiser comprar jogo, console, é só falar que veio pelo Old Bob que vai ter um desconto na loja, fechou? Instagram e Facebook da galera Apolo Games, muito obrigado, valeu, segue o vídeo aí, galera. Fala pessoal, beleza? Bob tá na área com mais um vídeo pra vocês aí, vamos continuar a nossa série de God of War aqui no canal. Então já deixa nos comentários aí se vocês estão curtindo a série, demorou? Quem for novo no canal, seja muito bem-vindo, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação e nenhum vídeo do canal. Muito importante, me sigam lá nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, enfim. Vamos continuar a nossa saga aqui de God of War. Por enquanto não tem nada pra gente tá upando aqui, vamos continuar a nossa missão. A gente terminou aqui, a gente tá na Ilha dos Novos, eu acho. Não sei se a gente entra nesse portal, pra onde que a gente vai. O que é o rolê com esse moleque? O que é o rolê com esse moleque? O que é o rolê com esse moleque? Vamos continuar a nossa jornada, será que tem alguma coisa para fazer aqui? Tô arrasado aqui, não tem nada para fazer. Bora moleque. A opção é aqui. Vai. Vai. O que é isso? Uma trompa. A ponta é aqui. A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar. Apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos. Coisas com efeitos previsíveis. Não, isso é diferente. Precisamos melhorar seus instintos. Sabia, vamos soprar a trompa. Não, é pra testar sua determinação. Sou determinado. Pra caramba. Não vou soprar antes de você. Não vou soprar antes de você. Não vou soprar antes de você. Bora. Abra. Acho que vamos lutar. Atreus ganhou confiança em combate e ajudará Kratos atacando os inimigos quando identificar uma abertura. Suas técnicas podem ser aprimoradas na aba habilidades. Desculpa, não dá. Estou preparado. Só que gostei. com sorte aquela torre leva até a montanha tô pronto uma coisa para pegar aqui não tem por sorte vai levar a gente até a montanha não conheço essas ruas com uma cifra eu posso até entender eu disse a gente precisa achar uma cifra o que era aquilo eu não tô pronto você me dá medo é e aqui ainda não consigo ler o que é isso que cheiro horrível veneno e aí e aí e aí Não! Se liga, mano. É a vida louca, parceiro. É na fé, garoto. Olha esse baú que louco. Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Ah, vamos subir de novo. Tem mais coisa aqui. Melhor. Oh, o que eram aquelas coisas? Fediam pra caramba. Sua mãe o chamava de Mastros de Maldição. Magia tóxica. Ela me ensinou uma forma de desativá-los. O quê? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa. Sim. Mano, eu acho que a gente passou. Passou por um negócio ali atrás, ó. Tem como subir, mas vai pra onde? Ah, ali, ó. Passou. É legal, hein. Espera aí, garoto. Que é bom andar e olhar pra... Olha aqui. Ah, vou pra frente. É só um teste pra ver de qual que era. É só um teste pra ver. E agora. Todo mundo. É só um teste pra ver. Tchau, tchau. 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 Oh, o que eram aquelas coisas? Pediam pra caramba. Sua mãe os chamava de mastros de maldição. Magia tóxica. Ela me ensinou uma forma de desativá-los. O quê? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa. Sim. Bora, tamo chegando o nosso objetivo. Tá descoberto. Nossa. Quanta neplina aqui. Outro anão. Vamos. Não, ele não importa. Com licença, mas como você arrumou esse machado? Não é da sua conta. Eu não vou discordar disso, mas eu conheço essa lâmina. É das nossas, mas não era pra você. Saia da frente. Não dá. Fizemos pra uma mulher que eu é... Bom, eu gosto muito e... Eu acharia bem desagradável se você tivesse feito... Alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. A Faye morreu? Eu sinto muito por isso. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa. Tá bom. Eu... Vou fazer melhorias no machado. Mas... Ninguém te pediu. Bom, é verdade. Mas a sua mãe... Faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo... Meu... Irmão. Sabia. Você é irmão do Brock. É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? É. Mas meu talento é muito superior. É sério. Juro por freio. Juro por freio. Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Não. Mas você pode... Pode colocar ele ali? O cabo tá... Nojento. Tá bom então. Eu vou... Eu vou só... Isso é sangue seco. O que você tava fazendo? Ah, isso. Eu chamo de Move Cell. Na montanha tem um monte de recursos raros. E depois de pegar, eu preciso trazer tudo pra baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Uma jornada. A caminho da montanha. Continue em direção da montanha. E aí? Você não vai fazer nada, meu negócio? Uma distração vai cair bem. Vou ver se a gente já pode fazer melhorias aqui, guys. Tem armadura, 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 não. Machado Leviatã. Não dá pra ir pra nada. Carco. Carco do garoto também não dá. Como força você tem? Tranquilo. Coisa aqui tudo dá pra arrumar. Carco do garoto. Quem diria... Carco do garoto. Quem diria? E para o jovenzinho? Será que você consegue tentar manter isso limpo? Tem que ser um pouco mais de tempo para o seu corpo. Se inscreva no canal. Eu não sei se você quiser. Se inscreva no canal. E aí você vai? E aí você vai? 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 Até a próxima, meus amigos. Olha, deixa o nosso destino aí, galera. Ok. Porra é essa? O que vocês veem o que eu estou fazendo aqui já? E fique aí! Não posso ainda! Atenção! Apesar de você! Cuidado, pai! Faltar só mais um! Eu vou arrumar! O que é isso? Pega esse baú aqui Beleza, eu tô ligado que aqui embaixo tem coisa pra gente fazer Beleza, eu tô ligado 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 A gente pode achar algo pra usar aqui Vamos voltar A gente pode achar algo pra gente fazer Beleza, eu tô ligado Por favor, cuidado Atreus, siga-me Já vou Só falta o B agora A gente pode achar algo pra gente fazer 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 Boa Não sei, estamos chegando mais perto da montanha? Estamos Aosso da água aqui Ali Porque uma maldição te impediria E aí E aí Já está aqui. 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 Então tá, aqui a gente já pegou tudo né, vamos pegar nosso machado, vamos vazar, tem alguma coisa para pegar? Ok ela está desperately irei e aí. O que é isso? Caraca, Berg Vai Toma, cuidado Cuidado com ele, Aguardo Caraca, cuidado Caraca, cuidado Caraca, cuidado Bora, bora, bora Bora, bora Vamo, vamo, vamo Vamo Vamo, vamo só dois Cuidado com eles Agora não Vai, garoto, vai, garoto, vai, garoto Vai, garoto, vai, garoto Vai, garoto, vai, garoto, só corre Vai, garoto, só corre Só corre, bag Boa Caraca, bag Show Chama congelada, show de bola Pega mais uma Beleza 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 Símbolo da verdade Show de bola Aí, mano Será que agora a gente consegue abrir o portãozinho, parça? Eu acho que sim, galera Eu vou finalizar esse episódio por aqui, demorou? Espero que vocês tenham gostado aí Tô trazendo a série God of War, então Só pertenço todos aí no vídeo aí Explode o like pra gente, demorou? Área descoberta, mano Base da montanha Essa aqui vai ficar pro próximo episódio Fechou? Então Explode o like Deixa no comentário o que vocês estão achando da série, demorou? Dá uma dica pra mim aí, tamo junto, muito obrigado, valeu, fiquem com Deus Tchau Tchau